Quem fez as lindas flores, bem sei que não fui eu Quem fez as lindas flores, foi nosso pai do céu Quem fez o sol tão belo, bem sei que não fui eu Quem fez o sol tão belo, foi nosso pai do céu Quem fez a borboleta, bem sei que não fui eu Quem fez a borboleta, foi nosso pai do céu Quem fez a chuva boa, bem sei que não fui eu Quem fez a chuva boa, foi nosso pai do céu Quem fez o arco-íris, bem sei que não fui eu Quem fez o arco-íris, foi nosso pai do céu